Meu nome é Maria de Lourdes Ramos e eu resido aqui em Curitiba, no bairro Chaxim e fiz aquela novena das Santas Chagas, cura e libertação. Eu fiz nove segunda-feiras e consegui a graça que eu tanto queria, que era libertar minha filha das drogas. Ela estava com mal amizade, que arrumou amizades que não prestava e levaram ela para droga. Então, eu consegui essa graça, eu devo tudo a Jesus misericordioso, que ele foi tão bom comigo. Primeiro ele preparou, ele conseguiu, ele arrumou emprego para ela e conseguimos, ela está trabalhando já desde o começo do ano e foi indo, foi indo e minha filha está curada. Hoje dá honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo, que eu amo demais, Jesus. Então, eu peço que as mães não desistam, que venham, tragam fotografia, tragam peça de roupa e continuem orando pelos seus filhos, porque a gente consegue, com muita fé, consegue. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigada, Jesus.